Estou identificado por Edivânio Reis da Silva, de 41 anos, e infelizmente morreu ao se envolver num acidente com um caminhão. Essa é a imagem dele, né, Júlio? Tá? O acidente que aconteceu na Alça Sudeste, lá em Campina Grande, esse acidente aconteceu no início da noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava em uma motocicleta quando bateu de frente com o caminhão. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava em sentido solidário de Campina Grande, ou seja, o caminhão vinha do sentido sertão Campina Grande, enquanto bateu na motocicleta em sentido contrário. A motocicleta ia. O motorista do caminhão prestou esclarecimento e, segundo ele, o motociclista invadiu em sentido contrário da pista, causando a colisão. O corpo da vítima foi encaminhado para o Núcleo de Medicina de Odontologia Legal, lá de Campina Grande, né? Essa fatalidade. Isso aqui é a imagem dele. Pelo que me parece, ele deve ser motorista de ônibus, né? E voltava de motocicleta para casa, talvez, tá? Deixa eu vir, deixa eu liberar.